Oi pessoal do Blogout, eu sou o Fabiano Mazeu e hoje a gente vai mostrar para vocês tudo isso aqui, a EBAA desse ano, a oitava edição, 2023, tem muito carro legal, olha ali embaixo, ó, ó, então chega de papo, roda a vinheta! Então, mais uma edição do EBAA, a exposição daqui de Águas Lindóia, vem aqui, ó, ela está aqui sempre do meu lado, a Denise vai me acompanhar, vai me ajudar a filmar também aqui as coisas, e olha gente, é a maior feira do Brasil, tem muito carro legal, tem, olha aqueles ali, ó, 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 tem muita coisa legal, então chega de papo. Vamos ver imagem, que é o que vocês querem, querem ver carro, então vamos embora! Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal